Olá, meu nome é Márcio Abreu, estamos aí para mais uma aula. Hoje é a nossa quarta aula e eu estarei com vocês aí na disciplina de ciências do nono ano. Hoje nós iremos falar sobre a estrutura atômica e aí nós vamos falar sobre o número de massa, isótopos, isóbaros, isótonos e os isoeletrônicos. É um assunto simples, tranquilo. O interessante da química é que você vai estudando e num primeiro momento, às vezes você tem dúvidas, mas um assunto vai ajudando a compreensão de outro assunto. Então, para cada aula a gente tem o que a gente fala que seria o conhecimento para aquela aula, mas o conhecimento maior, conhecimento geral, ele vai sendo conquistado ao longo de outros assuntos. Porque a química tem essa questão de um assunto sempre completar o outro. E aí quando você estudar outros assuntos mais para frente, você começa a compreender melhor assuntos que você já estudou. Isso que é o fantástico dessa disciplina. A partícula fundamental, quando nós vimos o modelo atômico, nós vimos que o átomo tem prótons, que é a carga relativa positiva, e a massa relativa 1. Você viu que o átomo tem neutro, que é a carga neutra, e não confundir porque ele é carga neutra, ele tem uma massa relativa, que também é 1. O que o aluno começa, às vezes, a associar? Se ele é neutro, então a massa relativa dele é zero. Não, porque ele não tem carga, mas ele tem massa. O elétron, a carga relativa dele é menos 1. E a massa relativa é 1 dividido por 1836. O que isso quer dizer? Quer dizer que a massa relativa do elétron é insignificante. Então, toda vez que nós formos trabalhar com massa, você não vai levar em consideração o elétron, porque essa massa dele é muito pequena em relação aos outros, então ela não vai influenciar em nada. Uma outra questão que nós temos que ficar muito atento é que você não confundir que a massa relativa é 1 e você associar esse 1 a grama. Na realidade, esse 1 é unidade, essa unidade que equivale a 1,7 vezes 10 a menos 24. Ou seja, você vai colocar aquela quantidade de zero na frente, você vai ver que essa massa é muito pequena. Mas quando você for estudar outro assunto, que você for calcular a massa, você vai fazer uma conversão como se o 1 fosse 1 grama. Mas para esse momento você tem que lembrar que não é grama, é unidade. Ok? Então vamos lá. Você tem um número atômico de um elemento qualquer na tabela periódica. Vou dizer que esse número é x. você tem para esse elemento a massa atômica e você tem o número atômico. Esse número atômico vai identificar o elemento. Elementos diferentes terão número atômico diferente. A massa é igual ao número atômico, que é z, que é igual ao número de prótons. Então a massa, o número, a massa é igual a z, que é o número atômico, mais n, que é o número de nêutrons. Então a massa é sempre número atômico mais nêutrons. Só que z é igual a p, ou seja, o número atômico é igual ao número de prótons. Então também a massa, para calcular a massa, você pode pegar o número de prótons, que é o mesmo número de z, mais o número de nêutrons. Então você vai sempre achar a massa do elemento. No estado fundamental, o que é um elemento no estado fundamental? Que ele não tem carga elétrica, o átomo neutro, ele vai ser sempre, o número de prótons vai ser sempre igual ao número de elétrons. Por exemplo, vamos passar aqui um exemplo que ficou, que eu acho que ele ficou mais claro. Você tem um elemento químico. Aqui a gente coloca um E, mas poderia ser cálcio, zinco, magnésio, manganês, qualquer elemento. Esse elemento, ele tem um número atômico. Quando nós estudarmos tabela periódica, nós veremos que cada elemento tem o seu número atômico. Esse número atômico z, ele também é a quantidade de prótons que esse elemento tem. Então o número atômico é igual ao número de prótons. Você tem o número de massa desse elemento, que é prótons mais nêutrons, ou pode ser também o número atômico mais nêutrons, que vai dar a mesma coisa, porque z é igual a p. Você tem, quando nós falamos que um elemento é eletricamente neutro, é que ele não aparece nada. Se ele aparecer uma carga, ou seja, um pontinho positivo ou negativo, ele não é um átomo, ele é um íon. Se ele é átomo, ele não tem carga. Se ele é íon, ele tem carga. Se esse íon tiver uma carga positiva, ele é um cátion. Se esse íon tiver uma carga negativa, ele é um ânion. Neste caso, se ele for íon, o número de prótons vai ser diferente do número de elétrons. Então, o número de prótons e de elétrons só é igual quando ele não possui nenhuma carga elétrica. E a gente vai entendendo isso ao longo desse assunto. Então, o átomo p é igual a e, então o número de prótons é igual ao número de elétrons, quando a carga for zero. Existem casos em que ele não aparece nada, ou existem casos em que ele aparece um zerinho pequeno, que está dizendo que a carga é zero. Se ele tiver alguma carga, seja positiva ou seja negativa, o número de prótons já não é igual ao número de elétrons. E aí a gente vai aprender a fazer essa conta e descobrir os prótons, os elétrons dele, o número de nêutrons dele e a atomicidade, o número de átomos. Veja bem, vamos pegar um exemplo prático aqui. Número atômico e número de massa. A igual a Z mais N. Então, se nós pegarmos um elemento aqui, por exemplo, o magnésio, o número atômico Z é igual ao número P de prótons, que é igual ao número de elétrons. Por quê? Porque nesse magnésio, se nós pegarmos essa parte aqui, ele não tem carga. Então, ele é um elemento neutro. Se ele é um elemento neutro, o 26 ali, ah, como que eu vou saber qual é o número de massa? Sempre o maior. Pode ir por essa dica, que isso vai ser sempre, sempre vai dar certo. O maior número é o número de massa. Então, no caso do magnésio, A é 26. A massa é 26. O número atômico dele, o número atômico dele é 12. Então, Z é igual a 12. P não é igual a Z? O número de prótons não é igual ao número atômico? Então, P também é igual a 12. O número de elétrons. Se esse elemento é eletricamente neutro, ele não apareceu nenhuma carga ali, então o número de elétrons também é igual a 12. Então, nesse caso aqui, A. E o número de nêutrons? O número de nêutrons é A menos Z. É a massa menos o número atômico, ou o número de prótons, vai ser o número de nêutrons. Então, 26 menos 12, 14. Então, o número de nêutrons é 14. Então, você pegou um elemento, você calculou. Para o cálcio lá, a gente sabe, ele está eletricamente neutro? Tá, não aparece nenhuma carga ali no cálcio. Então, se não aparece nenhuma carga, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, qual que é o número atômico ali? O número atômico é Z. Z é 20. Certo? Z é igual a P. Então, qual que é o número de prótons? O número de prótons também é 20. Qual que é o número de elétrons? Se ele é eletricamente neutro, não apareceu nenhuma carga, é igual ao número de prótons. Prótons é 20, então o número de elétrons também é 20. E o número de nêutrons? É A menos Z. 40 menos 20. Que também vai ser 20. Então, aqui é uma coincidência de números. O número de nêutrons não vai ser sempre igual, não. Ele vai ser sempre a massa menos o número atômico, você vai encontrar o número de nêutrons. Então, nesse caso também é 20. Então, lembrando que você sempre vai ter um número atômico, todos os átomos de um elemento têm o mesmo número atômico. Por que todos os átomos de um elemento? Na tabela periódica, se nós olharmos lá, você tem um oxigênio, mas na natureza você tem mais de um tipo de oxigênio. Você tem um hidrogênio, mas na natureza você tem três tipos de hidrogênio. Então, eles fizeram uma regra ponderada para colocar apenas um, para evitar de você colocar na tabela periódica três elementos iguais. Mas aí eu vou falar com vocês como é que é essa questão dessa regra ponderada. Então, aqui, acho que essa questão ficou simples, ficou claro. isótopos. Nós temos os prótons que eles estão no núcleo, não é isso? Os átomos com o mesmo número de prótons no núcleo, porém números de massa diferentes. Então, o que é um isótopo? ISO igual, mesmo número de prótons. Então, os isótopos têm o mesmo número de prótons. Então, aí eu já peguei para você três tipos, por exemplo, de oxigênio. observa que o elemento químico oxigênio, o número atômico dele é igual, ele não vai ter número atômico diferente, não vai ter número de prótons diferente. O número de prótons aqui, oito. Agora, mesmo número de prótons, oito, oito e oito. Agora, número de massa diferente. Um oxigênio você tem a massa de 16, no outro oxigênio você tem a massa de 17, no outro oxigênio você tem a massa de 18. Então, se nós fôssemos calcular isso aqui, o número atômico, que é Z, tudo oito. O número de prótons, são isótopos, tem o mesmo número de prótons, tudo oito. Nêutrons é A menos Z, 16 menos 8, nesse primeiro você tem oito nêutrons. No segundo, 17 menos 8, então você tem nove nêutrons. No terceiro, 18 menos 8, então você tem dez nêutrons. Então, os isótopos, eles terão o mesmo número de prótons. Os elétrons, nesse caso aqui, como são átomos, não possuem cargas, não são íons, então os elétrons também serão o mesmo número de prótons, que é oito em todos eles. E a massa, diferente. Então, os isótopos têm o mesmo número de prótons e massa diferente. Em uma massa é 16, em outra massa é 17, em outra massa é 18. Então, esses aí são os isótopos, o mesmo número de prótons. No caso dos isótopos, que nós dissemos que os isótopos são o mesmo número de prótons, no caso aqui, eu peguei o hidrogênio, por exemplo. Do hidrogênio, você tem prótio, deutério e trítio. Qual que é a diferença desses de um para o outro? O hidrogênio comum ou leve, e esse é o que tem mais abundância na natureza, você tem o hidrogênio pesado, que tem menos abundância do que o primeiro, e você tem o outro que é radioativo, que é o trítio. Todos são hidrogênio, todos têm o mesmo número atômico, todos têm o mesmo número de prótons, então eles são isótopos, agora eles têm massas diferentes. Você observar, uma massa é 1, o outro, a massa é 2, e o outro 3. Então, isótopos, mesmo número atômico, mesmo número de prótons, certo? E massas diferentes. Sempre que ele tiver o mesmo número de prótons, ele tem o mesmo número atômico, então você vai observar que isótopos são elementos químicos iguais com massas diferentes, certo? Você tem os isóbaros. No caso aqui dos isóbaros, também núcleo, por que núcleo? Porque mesmo número de massa, só que, como é que isso acontece? São átomos diferentes, elementos diferentes, que têm o mesmo número de massa. Você viu lá que os isótopos são elementos iguais, com massas diferentes. Os isóbaros são elementos diferentes com massas iguais. Você tem o argônio, você tem o cálcio. No caso do cálcio, então você tem lá 40 menos 20, que o número de neutros é 20. Então, nos isóbaros, os átomos com o mesmo número de massa, só que os outros elementos serão iguais, serão diferentes. Então, igual aqui, nos isóbaros, será só a massa. O argônio, massa 40, e o cálcio, massa 40. Certo? Então, ficar atento para isso, que esse eu considero que é o mais fácil. Você bater o olho, você sabe que é isóbaro, que é a mesma massa. O maior número ali de um e o maior do outro será igual. Os outros, você vai ter iguais, porque P é igual a Z, e se ele for eletricamente, é igual a E. Certo? Então, número atômico, número de prótons e número de elétrons serão iguais quando não é um íon, você não tem carga nenhuma. Certo? A massa, que é o que a gente está observando, se é isóbaros, 40. E os isótonos, mesmo número de nêutrons. Esse daqui, se você não ficar atento, é o que você pode se confundir um pouquinho mais. Por quê? Porque esse você vai ter que fazer uma conta para você identificar que é igual. No caso aqui do boro e do carbono, aparentemente, o que é que eles têm em comum? Olhando assim, nada. O boro, a massa dele é 11, o número atômico é 5, o carbono, a massa dele é 12, o número atômico é 6. Então, vamos ver o seguinte, o número de prótons, Z não é igual a P, então, prótons é 5, número atômico aqui também é 5. Lá no outro, o número de prótons é 6, e o número atômico também é 6. porque Z é igual a P, mas nós estamos querendo ver isótonos, que é mesmo o número de nêutrons. Para nós descobrirmos o nêutron, como é que nós fazemos? A massa menos o número atômico. 11 menos 5, o número de nêutrons é 6. No carbono, 12 menos 6, o número de nêutrons é 6. Então, os isótonos é mesmo o número de nêutrons. Como é que eu faço para descobrir isso? Eu pego a massa e subtraio pelo número atômico, ou pelo número de prótons. O elétron, aqui vai ser 5 também, porque ele é eletricamente neutro, então ele vai ser igual a P, igual a Z. No outro caso, lá também é a mesma questão, não é? A massa de um é 11, e a massa do outro é 12. Então, recapitulando, isótopos, mesmo número de prótons. E a gente tem que lembrar que Z é igual a P, o número atômico é igual ao número de prótons. Isóbaros, mesma massa. E isótonos, mesmo número de nêutrons. E você tem o que nós falamos o tempo todo, nós falamos de um átomo neutro. Um átomo neutro, não aparece nenhuma carga, certo? Se aparecer uma carga, ele é um íon. Né? Olha lá, no caso em cima o sódio não aparece carga nenhuma, embaixo ele já aparece uma carga. Aquilo dali quer dizer que ele é um íon. Se a carga é positiva, ele é um cátion. Embaixo nós temos o oxigênio, já aparecendo, uma carga negativa. Então no caso aqui do oxigênio, ele é um íon também, mas com carga negativa ele é um ânion. Então lembre-se, se apareceu carga, se ele é eletricamente neutro, não aparece nada. Se ele é um íon, vai aparecer alguma carga. Se essa carga for positiva, cátion. Se essa carga for negativa, ânion. Agora vamos ver como é que vai ficar essa conta nossa. se nós pegarmos, se nós pegarmos, por exemplo, o ânion aqui do sódio. Vamos pegar aqui só o número atômico do sódio. O número atômico é 11. O número de prótons do sódio, Z igual a P. O número de prótons também é 11. Mas e o número de elétrons? Se ele possui uma carga, o número de elétrons já é diferente. Por quê? Porque se ele tem, está aparecendo uma carga positiva, é porque ele tem um próton a mais. Só que você vai ganhar ou perder elétrons. Então se ele tem um próton a mais, é porque ele tem um elétron a menos. Então nesse caso, P não é igual a E. O número de prótons não será igual ao número de elétrons. Ele tem um próton a mais, portanto ele tem um elétron a menos. Então o número de elétrons é 10. Então você vai subtrair porque ele está com a carga positiva, porque ele perdeu um elétron. Então ele está com um próton a mais. No caso do oxigênio aqui, ele é um ânion. Então ele está com dois elétrons ali a mais. Não confundir o tracinho com a questão ali que está indicando que ele tem um elétron. É um ânion. Então qual que é o número atômico? Oito. Qual que é o número de prótons? Oito. Qual que é o número de elétrons? Ele tem dois elétrons a mais. Então se você tem oito prótons, você tem dez elétrons. É uma matemáticazinha bem simples. Qual que é o erro quando as pessoas às vezes se confundem nisso aqui? Porque ele associa o traçozinho que está dizendo que ele tem dois elétrons a mais com o negativo. E aí ele acha que ele tem que subtrair do outro. É o único erro que às vezes muitos alunos, para fixar, às vezes ele fica equivocado em relação a essa questão e erra uma questão. Então só lembrar o seguinte, carga positiva é porque ele tem prótons a mais. mais você ganha ou perde elétrons. Então, se ele tem próton a mais é porque tem elétron a menos. Aí nesse caso você vai subtrair um elétron. E se ele tem ali o dois é porque ele tem elétrons a mais. Aí nesse caso você vai somar mais dois elétrons. Certo? Tranquilo até aqui? E quando nós falamos que são isoeletrônicos, elementos químicos diferentes que possuem a mesma quantidade de elétrons. Para eles serem isoeletrônicos, eles sempre serão íon ou vai ser ânion ou vai ser cátion. Então, por exemplo, o magnésio. O número atômico do magnésio, 12. O número de prótons do magnésio, 12. O número de elétrons do magnésio, ele está mostrando que ele tem dois prótons a mais. Então é porque tem dois elétrons a menos. Então ele tem 10 elétrons. O flúor. O número atômico do flúor, 9. Número de prótons do flúor, 9. O número de elétrons do flúor, opa, ele tem um elétron a mais. Então 10 elétrons. E no caso do nitrogênio, o número atômico do nitrogênio, 7. O número de prótons do nitrogênio, 7. O número de elétrons do nitrogênio, ele tem 3 elétrons a mais. Então 10. Então os isoeletrônicos vai ser isso aí, ele vai ter a mesma quantidade de elétrons. e para você ter esses isoeletrônicos, você vai trabalhar com íons, ou com cátion ou com ânions. Certo? Então, isótopos, mesmo número de prótons, isóbaros, mesma massa, isótonos, mesmo número de nêutrons, e isoeletrônicos, mesma quantidade de elétrons. Elementos completamente diferentes. Você viu que nos isótopos, você vai ter os mesmos elementos com massa diferente. Nos isóbaros, você vai ter a mesma massa. Nos isótonos, você vai ter o mesmo número de nêutrons. E nos isoeletrônicos, você vai ter o mesmo número de elétrons, em elementos diferentes. Eu tinha dito para vocês que você, na natureza, você tem elementos iguais, por exemplo, oxigênio, nós vimos ali 3 tipos, hidrogênio, nós vimos 3 tipos. como é que isso foi feito para chegar na tabela periódica e você ter um único. Eles pegaram a massa atômica média, a abundância que esse elemento ocorre na natureza, dividido por 100, corresponde a 100%, vezes a massa isotópica do elemento 1, mais, aí fez o mesmo cálculo para o outro, para eles chegarem a apenas um elemento. Então, na realidade, se você, quando nós estudarmos tabela periódica, por exemplo, vou pegar aqui como exemplo o boro. Essa conta no final, a massa média do boro vai dar 10,81, do hidrogênio dá 1, alguma coisa. Então, por isso que na tabela você tem representado um único elemento. Você tem boro com massa 10, você tem boro com massa 11. Então, levou-se em consideração o mais abundante na natureza é o de massa 10. Então, você tem ideia, massa atômica de 10, 10,029, abundância 19,91, o outro 11,0093, abundância 80,9. Desculpa, eu falei que a abundância do 10, a abundância do 11, que é maior na natureza. ele é 80,9% e o de cá é 19,91%. Então, essa média dá a ele uma massa de 10,81. Aí se representa apenas 1 na tabela periódica. Mas nós estudaremos tabela periódica, aí nós iremos abordar cada ponto da tabela periódica. Então, vamos lá para as nossas atividades, para a gente não perder o costume. O átomo X, X é um elemento qualquer, é isótono do átomo de manganês e isoeletrônico do íon de níquel. Então, vamos por parte. Isótono quer dizer que ele tem o mesmo número de nêutrons. Se ele é isoeletrônico, é que ele tem o mesmo número de elétrons. Então, para nós descobrimos esse elemento X, é simples. Se ele é isótono, é que ele tem o mesmo número de nêutrons do manganês. Não é isso? Então, como é que eu vou calcular o número de nêutrons? Eu vou pegar a massa menos o número atômico. Então, 55 menos 26 vai dar quanto? Menos 25, desculpa, 55 menos 25 vai dar 30. Então, eu já sei que esse elemento, o número de nêutrons dele é 30. Então, essa informação, já guarde aí essa informação, 30. Eu sei que ele é isoeletrônico com níquel. Então, quantos elétrons esse níquel tem? Então, qual é o número atômico? 28. Se ele tem dois prótons a mais, é porque ele tem dois elétrons a menos. Então, se ele é isoeletrônico, ele tem 26 elétrons. Ficou fácil. porque se ele tem 26 elétrons, o número de massa dele é 30, esse elemento x, ele é um íon? Não, ele não tem carga nenhuma. Então, ele é um elemento neutro. Se ele é um elemento neutro, eu nem precisaria da outra informação. Só por essa do isoeletrônico, eu já mataria essa questão. se ele é um elemento neutro e ele é isoeletrônico, isoeletrônico, o níquel tem dois prótons a mais, então ele tem dois elétrons a menos. Então, esse elemento tem 26 elétrons. Se aqui é um elemento neutro, então eu posso dizer que ele tem a mesma quantidade de prótons. Então, ele também tem 26 prótons. Se ele tem 26 prótons, então o número atômico dele também é 26. Então, eu já descobri o elemento. Então, eu tenho 26, é o número dele ali. Agora, para eu descobrir a massa desse elemento, é só eu somar. Eu não tenho o número de nêutrons? Para me descobrir a massa, como é que eu faço? Eu somo nêutrons mais o número de prótons. Então, eu vou somar o 30 que eu descobri com mais o 26 que eu tenho a opção 56. Repetindo, recapitulando isso aqui. O que ele está pedindo? O átomo X é isótono. Então, isótono, mesmo número de nêutrons. Então, vamos lá. Ele é isótono de quem? Do manganês. Como é que eu descubro o número de nêutrons? Eu pego a massa menos o número atômico. Então, 55 menos 25. Então, eu descobri o número de nêutrons que é 30. Então, esse X, o número de nêutrons dele é 30. Ele me dá uma outra informação que é isoeletrônico. O que é isoeletrônico? Que ele tem o mesmo número de elétrons. Então, se ele tem o mesmo número de elétrons do que o outro, quantos elétrons que o níquel tem? É simples. O número de prótons do níquel é 28. Só que ele não é um elemento nêutron. Ele tem dois prótons a mais. Se ele tem dois prótons a mais, é porque ele tem dois elétrons a menos. Então, 28 menos 2, 26. Então, eu descobri que o número de elétrons que esse elemento tem é 26. Então, se eu viesse cá embaixo do X, eu já colocaria 26. Como é que eu poderia matar essa questão? O X não é um íon. Então, se ele não é um íon, a mesma quantidade que ele tem de elétrons, ele tem de prótons. Então, o prótons do X também é 26. Se o prótons é 26, Z não é igual a P, então o número atômico dele também é 26. E para mim descobrir a massa, é só eu somar o número atômico mais o número de nêutrons. O número de nêutrons eu já tinha calculado que é 30. E o número atômico é o 26. Então, eu vou somar o 26 mais o 30 que eu vou ter a resposta da minha questão que é o 56. Aqui é muito mais difícil para explicar do que para você resolver a questão. É muito simples. Então, se você dominar essa... tiver conhecimento do que é isótopo, do que é isóbaro, do que é isótono, de íons, você nunca mais na sua vida vai errar uma questão dessa. uma outra questão em relação à isotopia, isobaria, isotonia, podemos afirmar que isótonos são, ele colocou aqui, eu não gosto nem muito desse termo não, são elementos químicos, ele coloca entidades químicas que possuem o mesmo número de nêutrons. É isso? Isótonos possuem o mesmo número de nêutrons? Letra A, está correto. Olha o outro que ele coloca, isóbaros são entidades químicas que possuem o mesmo número de prótons, isóbaros não é não, isóbaros são, é massa, então está errada a letra B. Isótopos são entidades químicas que possuem o mesmo número de massa, isótopos é o mesmo número de prótons, então também está errada. Letra D, são relações que dizem a respeito ao núcleo e à eletrosfera do átomo. Não, o elétron não entra na contagem da massa, ele é insignificante. E a letra E são relações que dizem a respeito apenas da eletrosfera do átomo. O elétron não entra, então letra, a nossa questão aqui é letra A. E com isso é interessante fazermos exercícios sobre esse assunto para ir fixando melhor esse conteúdo. Foi muito bom estar com vocês, espero que vocês tenham aproveitado bem essa aula e nós deixaremos exercício sobre esse assunto e tiraremos dúvidas também sobre esse assunto. Um grande abraço para vocês, tchau. tchau. Tchau.